E aí pessoal, aqui é o Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal, já se inscreva, já curta o meu vídeo, clique no sininho e tudo mais. Falei ontem que meu vídeo ia se tornar, ia caducar rápido e de fato aconteceu. A polêmica do Drauzio Varela parece que faz anos atrás, porque hoje já temos novas, já temos o mundo, os mercados mundiais colapsando, derretendo por causa do preço do petróleo, sem falar o coronavírus que já estava aí, que continua assustando com a chance da epidemia se alastrar. E no meio de tudo isso, o nosso querido líder, nosso grande líder Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que num momento que deveria estar trabalhando pelo país, está ou puxando briga, ou falando de pedofilia, ou sei lá o que, resolve lançar mais uma das suas adoráveis declarações, dizendo que, bombasticamente, revelando que ele tem provas de que as eleições de 2018, que o elegeram, foram fraudadas. Que seria para ele ganhar no primeiro turno. Ele não ganhou porque houve fraude nas urnas eletrônicas. Bom, primeiro ponto, acho que não precisa dizer para ninguém, é óbvio que não é sério, é óbvio que é mais uma mentira do vigarista que ocupa a cadeira presidencial. Acho que ninguém, seriamente, tem dúvida disso, é óbvio. Mesmo o plano não faz sentido, era para evitar ele de chegar ao poder, então fraudaram as urnas do primeiro turno para ele ir para o segundo, e depois deixaram ele vencer, amor, esse era o grande plano, né? Meio estranho essa fraude nas urnas, né? A gente pode especular os motivos que levam o presidente... Bom, outra, se ele diz que tem provas e não apresenta, não leva aos canais, só querendo, obviamente, fazer um barulho aí. Enfim, é mais um papo furado do mentiroso, trambiqueiro, vigarista que a gente colocou na cadeira de presidente da república, que mostra a inadequação dele ao cargo, né? É uma vergonha para o Brasil que ele esteja ocupando esse cargo, mas o fato é que ele está... Nós temos que viver com isso, e está acontecendo. A gente está aprendendo a não levar a palavra dele a sério. Ele é um homem sem palavra, né? É uma pessoa cuja palavra, assim, é um esgoto de lixo que nada vale, né? Não dá para se basear. Não dá uma indicação sobre o que ele vai fazer, ele não é confiável, não dá uma indicação sobre o mundo, ele ou é mentiroso mesmo, ou está tão fora da realidade que não tem nenhum conhecimento mínimo para opinar sobre as coisas, então a palavra dele é uma palavra que não... para qualquer pessoa minimamente séria, não é uma coisa que dê para se basear, é uma coisa que a gente desconsidera, né? Podemos pensar nos objetivos, será que ele fez uma cortina de fumaça para não mostrar que o governo dele está colapsando olhos vistos e que ele não está entregando resultados, está tendo brigas internas, a coisa da cultura, mesmo na economia, nada está dando muito certo, as agendas estão travadas, pode ser. Será que é um jeito de promover mais presença no dia 15 de março, a última cartada dele, ele está meio nas cortas, está se sentindo vulnerável, então esse passeato, esse protesto, será que é a última chance dele? Será que ele vê dessa maneira? É o grande última cartada, está querendo levar mais gente na rua, promovendo a indignação das pessoas, pode ser também... Será que é algo mais concreto, até um discurso pré-golpe, assim? Ele já está criando terreno discursivo para justificar uma tentativa de golpe? Eu sou um pouco mais cético quanto a isso, não acho que tem um plano concreto ali, existe o desejo, o desejo sim, se fosse dada oportunidade para ele, ele, sem sombra de dúvidas nenhuma, daria um golpe de Estado e tentaria exercer o poder de forma autoritária. Mas ele também está tão fraco e tão fora das possibilidades de ele fazer isso, que eu não sei se ele faz isso, planeja esse discurso agora, planejando isso, mas pode ser também, pode ser que na cabeça dele seja parte de um plano... Eu não acho tão relevante a gente ficar especulando isso, porque talvez também seja um pouco de nada, só que ele gosta de fazer esses barulhos, esse caos, e ele vai testando e vai crescendo o espaço dele, e a mídia fica em torno disso. Eu acho que enquanto pessoas a gente não deve levar as palavras dele a sério, todo mundo sabe que não são palavras sérias. E quem leva a sério ou diz levar a sério, a gente sabe que também quem acredita nessas palavras ou diz acreditar, eu acho que muita gente finge, os bajuladores fingem acreditar, mas essas pessoas a gente também não precisa levar a sério. O que eu acho que a gente deveria fazer, talvez, seja não enquanto indivíduos, mas enquanto sociedade, enquanto instituições, aí sim, levar a sério. A gente dá muito desconto para o Bolsonaro, porque como ele mente tanto, fala tanta abobrinha, meio que se acostumou a... Ah, deixa, mais uma besteira do presidente. Ok, é verdade. Por outro lado, isso desmoraliza muito o Brasil, né? A gente poderia mudar isso. Vamos tratar o Bolsonaro como um adulto capaz? Claro. Um adulto capaz, presidente da república, fez uma acusação gravíssima contra as nossas eleições. É uma acusação com implicações profundas sobre o exercício do poder no Brasil. E ele diz ter provas. Então, vamos levar a sério as palavras dele. Ok, vamos aceitar isso aqui. Ele diz ter provas. Vamos dizer que a gente... Vamos dar o benefício da dúvida. Talvez não seja mentira. Como é que uma sociedade séria reage a isso? Primeiro passo. Ele tem que ser imediatamente intimado pela justiça, pelo Ministério Público, Justiça Eleitoral, seja lá quem tenha a competência, apresentar imediatamente essas provas. Permitir que o presidente segure provas sérias sobre a república de possível crime eleitoral, mais do que isso, crime de fraude das urnas, permitir que ele segure essas provas e omita, esconda essas provas é permitir que a nossa república seja jogada no lixo, tratada como uma piada, um joguete eleitoreiro de um presidente de forma alguma. A justiça deveria imediatamente intimá-lo a apresentar essas provas. Apresentando essas provas, dois caminhos possíveis. O primeiro. Bom, digamos que as provas, de fato, sejam reais e provem o que ele está dizendo. Bom, nesse caso, primeiro ponto, prender todos os responsáveis, quem foram os fraudadores das urnas, deve ter gente da justiça eleitoral, pode ter gente partido, todos os responsáveis têm que ser imediatamente punidos por isso e também imediatamente as eleições. Bom, se foram fraudadas as eleições, o primeiro turno das eleições, o resultado delas não é confiável. Portanto, o resultado das eleições de 2018, do primeiro turno, tem que ser, portanto, o segundo também, tem que ser imediatamente anulado e a gente tem que organizar novas eleições no Brasil, tanto para presidente quanto para deputados e senadores, e governadores. Tudo tem que ser refeito aí. Essa é a consequência se a prova dele for verdadeira. Se a prova não for verdadeira, se a prova não existir ou não provar nada disso, bom, a gente tem um presidente da república que do seu posto faz mente e faz acusações levianas contra a justiça eleitoral, contra a democracia brasileira e questiona, no fundo, a legitimidade de toda a bancada da Câmara dos Deputados e boa parte do Senado. Porque, afinal de contas, ele acusou eleições de serem fraudadas, portanto, os eleitos nessas eleições não são legítimos. Dado isso, como o presidente mentiu e fez essa acusação grave e falsa, deveria ser imediatamente aberto um processo de impeachment contra o presidente. Se a gente levasse a sério, se a gente tratasse ele como um ser humano capaz e adulto, como deveria ser tratado, seria essa a consequência. Tem a prova? Anule suas eleições, prenda seus culpados. Não tem. O processo de impeachment está aberto. O presidente não pode impunemente acusar de crime de fraude à justiça eleitoral. Não pode questionar a legitimidade dos deputados, do Congresso, dos governadores e, no fundo, dele próprio também. Se ele está dizendo que a eleição foi fraudada, quem somos nós para negar? Ele, portanto, não ocupa o cargo legitimamente. Se esteja dizendo a verdade ou mentindo. isso é o que deveria acontecer. É claro que não vai acontecer. Ainda não se criou o clima político para isso, mas a coisa muda com bastante velocidade. E se eu fosse os deputados ou os juízes desse país ou os ministros da STF, tenham a certeza. Não existe limites para o quanto o Bolsonaro está disposto a fazer. Ele não tem nenhum apreço por nenhuma norma democrática. Por nada, por nenhuma ideia de bem comum com o outro. Se você acredita em reforma, se o governo faça coisa, esse é o presidente. O presidente, quando precisa ajudar nas reformas, fala esse tipo de coisa. O comprometimento dele é esse. É zero. Você, ao acreditar que ele está comprometido com essa agenda, mostra, no mínimo, uma ingenuidade bastante estranha, porque qualquer outra pessoa no lugar dele estaria melhor para a agenda de reformas do que essa autossabotagem constante. Primeiro ponto. Então, não existe mais justificativa para ficar resguardando ele, nem nada disso. Nem o bem comum do Brasil, nem o respeito, a ordem institucional está sendo preservada com isso. Vamos levar a sério o que ele fala enquanto sociedade? Vamos botar um limite no quanto a gente permite que uma pessoa no exercício do poder acuse e minta buscando deslegitimar outros poderes? Esse limite tem que ser dado. Ele não virá do governo. Ele é capaz e disposto a tudo. Ele propunha a morte de dezenas de milhares de pessoas anos atrás, como a gente lembra, como parte essencial para salvar o Brasil. É óbvio que ele não vai ter capacidade de fazer isso. É óbvio que ele não tem como dar golpe nem nada. Mas ele quer. E ele está dizendo o que quer e ao fazer isso ele está desmoralizando e barateando todas as instituições republicanas do país. Desrespeitando-as continuamente, atacando-as continuamente na cabeça de grande parte da população, da parte que o apoia, vai 20%, seja lá o que for, isso cola. Está na hora dele responder pelas palavras dele, não está? Pensemos nisso. Se a gente é uma sociedade séria ou não. Ou se a gente vai permitir que um vigarista continue acusando, mentindo, cuspindo na República Brasileira. É isso aí. Assine meu canal e sigamos em frente. Tchau. Tchau. Obrigado.